O encontro mais esperado de Berserk aconteceu no capítulo 355? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo um resumão do capítulo 355 de Berserk, falei que ia falar de Berserk, tô aqui trazendo o último capítulo, acabou de ser traduzido, já li o scan, tô trazendo aí pra vocês agora um resumão, será que aconteceu aquele encontro mais esperado que todos queriam, aconteceu ou não? Mas é lógico, antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, se já é inscrito, inscrito Mangalático, ativa o sininho e manda o like aí pra ajudar o canal. Então como eu quero começar a falar de Berserk, então acho melhor começar a falar dos capítulos que estão em andamento, vou trazer alguns vídeos pra gente relembrar um pouquinho da história do Bando do Falcão, antes da Era do Apocalipse, é uma história que eu quero comentar bastante aqui no canal, então já vou começar agora no atual ponto da história, então se prepare porque tem spoilers aí, se você não chegou nesse ponto da história e ainda não leu o capítulo, esteja avisado, se você não se importa com spoilers, confere aí. Mas antes de eu começar, vamos aí pra mais uma parte da sua coleção aqui no canal. E a coleção de hoje era o Davi Guimarães, que coleciona desde 2001, olha só, começou com Dragon Ball da Conrad e Cardcaptor Sakura. Então achei mais um dinossauro aqui, bom saber que eu não estou sozinho aí, mais uma pessoa que coleciona desde os anos 2000, desde o começo lá, curti bastante a sua coleção, essa lombada de Dragon Ball é demais, então parabéns, muito obrigado por ter mandado aí a sua coleção aqui pro canal, e se você quiser também a sua coleção aqui, é só mandar no e-mail, esse e-mail que tá aparecendo aí, manda a foto da sua coleção, conta um pouquinho da sua história também pra mim poder colocar aqui no canal, então só mandar lá, fica no aguarde aí das fotos da sua coleção. Então agora finalmente vamos falar desse capítulo, o que foi isso, meus amigos, o que foi isso, eu odiei esse capítulo, é sério, eu odiei, sabe por quê? Porque foi muito curto, passou muito rápido, eu li acho que em dois minutos, foi muito curto, não deu nem pra ficar bom, como começou acabou. Casca finalmente retorna ao seu antigo eu, parece que daremos um adeus aí a Elaine, aquela personalidade deturpada que a Casca sumiu. Nesse capítulo temos um brinde para os olhos com as imagens de Miura, mostrando que realmente ela é um artista fora de série. E o grande mistério que girava aí, o que aconteceria, qual o anseio da Casca assim que ela acordasse, será que ela ia querer atrás do Grift, que ela se lembrava de alguma coisa, não se lembrava? Eu pensei que ela iria atrás do Grift sinceramente, mas ela acordou com as suas memórias embaralhadas, e o que ela lembrava voltava ali um pouquinho no momento que eles foram resgatar o Grift lá na prisão, pouco antes do Eclipse, então estava bem embaralhada a sua memória. Mas quando Farnese indaga sobre Guts, temos aí um dos momentos de maior arrepio desse capítulo, fogos de artifícios e vibrações com um simples lacrimejar de olhos aí de Casca, podemos ver que ela se lembra de Guts, sim, e que ela ainda sente alguma coisa e se lembra aí do nosso espadachim negro. E Guts é chamado pelo Rei das Fadas para o tão esperado encontro de Casca, e quando achamos que o ápice do capítulo iria acontecer, iria chegar, eles iam se encontrar, Casca vê Guts caminhando, porém, porém, meus amigos, um BOOM! Miura nos faz lembrar que estamos lendo o Berserk, e não um conto de fadas. Guts caminhando ao encontro aí de Casca, o tão esperado encontro, Casca vê Guts no momento que ela vai chamar o seu nome, ela acaba tendo um relapso ali, uma volta no tempo, e vê ao fundo de Guts o eclipse acontecendo. Terminando assim o capítulo com uma frase que nos deixou muito curiosos, não foram somente as memórias felizes trazidas à tona? Pelo jeito não! Agora fica a dúvida, Casca vai ter outro colapso? Vai querer vingança contra Grift? Vai se separar de Guts? Capítulo extremamente curto, infelizmente. Agora temos que esperar aí sair o novo pra saber o que vai acontecer. E eu acho que vai dar pipira essa história dos dois aí. Lembra que o Skook Knight falou pro Guts lá, será que a Casca quer a mesma coisa que você? Pensou se a Casca se juntar ao antigo bando do Falcão? E aí, o que vai acontecer? Lembrando que estamos falando de Berserk, onde tragédias é o tema principal aí dessa história. Então pode ser que Casca dê linha na pipa, vai embora e deixe Guts chupando o dedo. Vai se juntar com o Grift lá, mas também não sabemos. Aí de repente ela tá tramando alguma coisa pra matar o Grift. E é isso, tá acompanhando aí Berserk, tá lendo na internet. Conseguiu achar o volume 13 da Panini, volume 19 que sumiu. Tá acompanhando, tá comprando a coleção. Minha coleção está incompleta, me lasquei. Como um monte de gente, perdi o volume 13 e o 19. Não se preocupem, uma hora volta. Uma hora volta, meus amigos. Não gastem muito dinheiro em volumes avulsos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um like, compartilha com os amigos. Manda sua coleção pra gente colocar aqui no canal, não esquece. Entre no nosso grupo do WhatsApp, tá aqui na descrição também o link. É só clicar, você já vai entrar lá. Se quiser falar comigo, é só me chamar lá no grupo que eu estou sempre visualizando, sempre online. Mas é isso galera, muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados, até a próxima e fui.